Mas às vezes a gente pode ter zelo e estarmos enganados. Às vezes a gente pode achar que está fazendo o que Deus quer e estarmos longe do Senhor. Às vezes nós podemos pensar, eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu não faço isso, e aquilo é estar indo para o inferno. Em 1995, eu me lembro muito bem que um judeu, um judeu que foi, saiu pelo mundo todo, que ele era estudante de direito, os mais antigos, em 1995, fazem 24 anos, ele está preso, e Gal Amir, o nome dele, ele assassinou o primeiro ministro de Israel, Itzhak Rabin, não sei quantos se lembram disso, ministro, ministro de Israel, ele ganhou o prêmio Nobel da Paz, junto com o Arafat, o líder dos palestinos, e quando ele chegou na sua terra, em Jerusalém, ele foi assassinado por este jovem, na verdade os jornais do mundo colocaram ele como um estudante de direito, mas não era um estudante de direito, como nós imaginamos, na verdade ele era um estudante da Torá, ele era um desses como Saulo, zeloso pelo Deus de Israel, ele foi condenado a prisão perpétua, está preso até hoje, e nenhum momento da sua vida ele mostrou qualquer sinal de arrependimento, porque na cabeça dele, ele estava defendendo o Deus de Israel, de um líder que estava levando a sua nação a fazer pactos com ímpios, isso era a cabeça de Saulo, ele achava que ele estava fazendo o bem, sabe, há um momento na nossa vida em que acontece a conversão, e que a gente às vezes não tem como falar o momento exato, às vezes para alguns a gente sabe, eu sei o dia que eu me converti, eu me lembro perfeitamente o dia que eu me encontrei com Jesus pela primeira vez, eu já havia ouvido falar de Jesus, claro, eu cresci na igreja, os meus tios me levavam de pequenininho, eu me lembro de pequenininho dormir no banco, e o banco naquela época era de madeira, e tinha uma tábua no meio, tinha um vão, e eu me lembro de cair, rolar e cair no chão na igreja, enquanto talvez o pastor pregava, e eu era criança e dormia lá, eu fui para a escola dominical, eu ouvia as histórias da Bíblia, eu ouvia as histórias de Jesus, eu ouvia as coisas de Deus, mas eu não era convertido ainda, eu amava a Deus, era um bom menino, mas eu não conhecia o Senhor, e eu me lembro que eu conhecia o Senhor em janeiro de 1976, lá no quarto da minha casa, não foi na igreja, ali na beira da minha cama, que eu entreguei a minha vida a Jesus, e eu sei que naquele instante, eu nasci de novo, eu nasci de novo, eu passei da morte para a vida, eu passei do império das trevas, para o reino do filho do seu amor, num instante, eu mudei de reino, eu morri, aparentemente, era tudo igual, eu fui para a escola, e era tudo igual, não fiquei com olho de fogo, nada disto, mas dentro de mim, uma chama acendeu lá dentro, eu não tinha a Bíblia ainda, naquela época, mas eu me lembro, de a noite, às vezes eu chegava em casa, e eu corria na casa do meu primo, e pegava a Bíblia dele emprestado, e deixava ali do lado, no criado mudo, e eu ia dormir, assim, naquela expectativa, não via a hora de acordar, eu acordava quatro e meia da manhã, cinco horas, e não via a hora de acordar, para poder pegar a Bíblia, e ler a Bíblia, e eu lia, e lia, lia quatro, cinco horas a Bíblia, ah, que prazer era ler a Bíblia, algo que eu, eu lia a Bíblia, mas agora era diferente, agora, agora, não era só um livro interessante, agora, a cada palavra, parecia que caía no meu coração, assim, trazendo uma alegria, uma explosão, como era gostoso, eu trancar a porta do quarto, eu, eu ir no banheiro, e trancar a porta, e ajoelhar ali no chão, às vezes, gelado, e orar, e falar com Deus, enchia o meu coração, algo aconteceu, em minha vida, naquela manhã, que mudou, completamente, a minha história, meu amado, eu estava indo por um caminho, e de repente, mudou para outro caminho, eu tinha planos, eu estava no colegial, pensando, no colegial hoje, eu não sei, segundo grau, sei lá o que, para ir para a faculdade, eu iria, queria fazer engenharia, ir para a faculdade, estudar, e, eu e meu amigo, nós não éramos crentes, mas, nós planejávamos, estas coisas, mas, a partir daquele dia, tudo mudou, na minha vida, os meus sonhos, mudaram, que eu pensava, do futuro, para mim, o mais importante, não era mais, se eu ia ganhar, muito dinheiro, se eu não ia ganhar, eu queria servir a Deus, quando eu vim para cá, com 17 anos, eu olho hoje, 17 anos, eu falei, uma criança, eu era uma criança, nunca havia saído, da minha casa, da barra, da saia, da minha mãe, nunca tinha viajado, sozinho, nunca tinha tido, uma namorada, eu me converti, e, eu, meu foco era, Deus, buscar a Deus, eu fiz a escola bíblica, na Santa Cecília, e, minha esposa, era daquela igreja, e eu nem, a conhecia, eu estudei, três anos lá, e nunca cruzei com ela, ou talvez, cruzei com a minha esposa, algum dia, na escadaria da igreja, mas, eu não sabia, quem ela era, e ela, muito medo, se eu iria me conhecer, que eu era, xadrez, dos pés, a cabeça, é, não é, irmão, olha, linda camisa, você acha que as meninas, da sede, iriam olhar para mim? Não, jamais, tinha umas, que olhavam para mim, fazia um sucesso, porque, eu, eu, da Santa Cecília, o meu irmão morava, quando eu cheguei em São Paulo, meu irmão morava em São Caetano, eu ia a pé, eu saía da escola, 10 horas da noite, ia a pé pela Avenida São João, descia até o Parque Dão Pedro, e lá no Parque Dão Pedro, eu pegava um ônibus, para ir para São Caetano, chegava 11h30, meia noite, na casa do meu irmão, quando vim, e eu descia a Avenida São João, a pé, e tinha um monte de moça lá, que olhava para mim, e falava, ô gato, vem cá, e eu achava, que eu estava fazendo o maior sucesso, na cidade grande, depois eu mudei, mais para o centro, para a rua Vitória, fui morar lá, e depois fui morar, numa pensão, ali na Barra Funda, com alunos da escola, e o diabo falava, na minha cabeça, você poderia estar na faculdade, você poderia, você poderia ser alguém na vida, você poderia se formar, você poderia fazer os seus planos, você poderia fazer isto e aquilo, você está perdendo o seu tempo, você está perdendo a tua vida, este diploma não vai valer nada para você, este diploma não é reconhecido nem pelo MEC, não serve para nada isso daí, você está perdendo a tua vida, mas lá no meu coração, eu estava fazendo a melhor coisa, que eu poderia fazer, porque eu havia me convertido a Jesus, não a uma religião, não é mudança de religião, cristianismo não é mudar de religião, é seguir uma pessoa, meu amado, é o que Paulo falou, Senhor, o que é que eu devo fazer, é isso que é ser cristão, é seguir as ordens do Senhor, você mudou de Senhor, meu amado. é isso que eu vou fazer, 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 é isso que eu vou fazer,